Codema Scania 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 financiamento desses veículos, então a gente aguarda o cliente aqui na concessionária pra fechar negócio. Chegou a hora de comprar o seu Scania. Liga pra gente, 0800-770-0059, hein? Você quer um Scania filézão e com uma ajuda? Vai encontrar nesse aqui, não é isso? Positivo. Pro caminhoneiro, o finame tá pronto pra levar. 2009, 2009. Olha o estado da maravilla. Caminhão que só puxou o automóvel. Então é olhar e levar. Agora, preço bom? Chegar, preço bom. Vai poder financiar em até contas parcials, até onde o banco ajudar? De acordo com a aprovação dele. Então aproveita. Você quer mais informações? Olha bem, vai voar aqui no Pacho da Itaipu. Você gostou? Então liga pra gente agora no 0800-770-0059, ou acessa superzerado.com.br. Tá sim de Scania esperando por você. Mais um semi-novo com o cara de novo, não é isso? Aqui na Brasizio e Scania, aqui em Caxias do Sul, você só encontra filézão Scania. E o Tobias preparou mais um picudão lindo pra você aproveitar. Configuração pra eles lá, Tobias. Temos aqui um T124-420, 6x2, 2.000, 2.000. Coisa linda. Tô vendo lá o selo, veículo revisado com padrão de qualidade Brasizio e Scania. Ou seja, tá tranquilo, é só engatar e ganhar dinheiro. Quer saber o valor dele? Quanto você consegue fazer aqui? Mais uma oferta. 170 mil reais. 170 mil já leva agora? E se for à vista? Ah, ele vem até Brasizio. Café, matizinho, vai ser bem tratado. Vem conferir a nossa companhia aí, conhecer a concessionária. E já sai sem caminhão semi-novo. Ele gostou desse aqui, mas ele tá meio apertado, ele tem algumas dívidas aí. Mas ele quer financiar, vai poder financiar também. Vai poder financiar uma entradinha, financia o restante em 48, 60 vezes. Fica filézão pra você. Liga pra gente ou então acessa aqui supergerado.com.br. Mais um FH 440, esse aqui que ano? 2.000, oi. Quer saber o preço dele, olha lá. 2.400,001. Gostou? Liga 0800 770 0059.